Olá, boa tarde, eu sou o João, sou de Vila Franca de Xira. Comecei como um dos maridos arrastados para este evento, porque eu não fazia a mínima ideia do que é que vinha. E comecei como arrastado e saí como encantado. E principalmente percebi aquilo para o que é que ela tem passado nestes últimos meses e acho que vou ser aqui um pilar importante nesta mudança que ela está a fazer na vida dela e estou aqui para apoiá-la a 100%. Quem?